Rapaz, eu tô meio emocionado ainda, porque eu encontrei meu filho ali atrás, e aí dá vontade de parar, mas a vontade do rali é isso aí, é superar. Superar, deixar a família, superar, deixar o conforto, e ir pra terra, ir pra cima, ver o que que acontece. Mas é doido, a família é quando a gente deixa. Mas a nova família hoje, a partir de hoje, é o rali. E eu torço que a gente faça um bom casamento, e eu case com ele, e ele me gere filhos, quer chegar no final, e quem sabe com um troféu aí. Vai ser muito bom. Agora, bem mais preparado, uma equipe bem montada, bem harmoniosa, a gente treinou, estamos aí bem entrosados. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos ver se a gente capricha aí, pra chegar muito bonito no dia 17, que tá aqui comemorando.